E após esta belíssima revisão, olha o que nós temos aqui, estamos na cascalheira, olha só que beleza Vamos fazer agora aquele teste tradicionalíssimo que a gente já faz nas caminhonetes após a revisão Principalmente essa que vocês estão vendo que ela tem um visual, e não é só visual off-road Ela tem uma aplicação off-road literalmente Deixa eu mostrar para vocês aqui como que será este teste A caminhonete está ali, certo? Para vocês terem uma noção da altura A gente vai vir aqui, olha o morro Vamos enfrentar este morro aqui Trouxe um cinegrafista para fazer tomadas externas Olha lá o morro, certo? E depois do morro tem aquele areal para a gente romper, que vocês viram naquele vídeo De terça-feira é uma Hilux branca, esse vídeo aí Então a Hilux vai subir aqui, vamos fazer ela subir por aqui Olha o morro aí Certo? Vamos começar o teste com 4x2 4x2, depois 4x4 Vamos ver se ela faz esse trajeto off-road de 4x4 E vamos ver a diferença agora, que ela tem kit altura, tem tudo Vamos ver certinho como é que fica Como é que ela se comporta nesse teste aqui Show de bola? Aquela luz do painel que vocês viram Até agora Nada, vim até aqui Ela tinha um problema de acender essa luz do painel Acender a luz do painel Dando solavanco, em buraco e tal Vim aqui para a cascalheira e graças a Deus até agora nada Show de bola? Baixei os vidros para a gente fazer tomadas externas Estou com um pedestal Para se for preciso A gente vira a câmera assim, de lado E faz uma tomada externa assim Beleza? Fumando a frente da caminhonete Vamos lá Então vamos tentar Primeiro 4x2, hein? Primeiro 4x2 Ó, ela já enganchou aqui, ó Ela já enganchou em algum lugar aqui Ó Ela já enganchou 4x2 Vocês viram a dificuldade nela aí, ó Deixa eu mostrar Deixa eu tentar, ó Estou com a câmera Deixa eu ver se eu focalizo o pneu aqui Não, não estou conseguindo ver a tela do celular Vai ter que ser pela frente mesmo, tá? Vamos lá Ó Tá O pneu grafito já tem tomada externa, tá vendo? Ele está fazendo tomada externa Vamos ver o seguinte agora Vamos 4x4 Certo? Na Hilux Nesta Hilux, moçada Ela não tem A Ela não tem a A charmosa alavanca da tração Certo? É somente aqui no botão, ó L4 É H4 e L4 H4 é o tração 4x4 funcionando E L4 é reduzida, certo? E ó A reduzida Você coloca aqui, ó Ela não passa para reduzida, tá vendo? Ela não passa para reduzida Só se você pressionar o botão Ó lá Quando você liga a tração Ó, liga a luz do carrinho lá Olha lá Piscou, né? Liga a tração Pisa na embreagem Sempre Pisa na embreagem Câmera é desengatada Parada Ah, pode usar em movimento Pode Mas eu prefiro fazer assim Certo? Aí a gente gata a primeira Certo? Gatamos a primeira Vamos lá começar de novo Vamos tentar aqui, ó Novamente Lá no alto Olha a facilidade Olha a facilidade no 4x4 Olha que facilidade, gente Olha aí A facilidade dela Vamos esperar o Cinegrafita chegar aqui Olha a facilidade Vocês estão vendo aí O que é a caminhonete 4x4? Como eu sempre falo para vocês 4x4 É melhor ter e não precisar Do que precisar e não ter, não é mesmo? Olha só Impressionante Aí não precisou nem reduzir aqui Aqui não precisou nem reduzir Bom, né? Vamos lá então Vamos ver o seguinte agora Estamos naquele areão fofo aqui Certo? Eu vou desengatar a tração Certo? Desengato a caminhonete Desengato a tração Dá uma rézinha Vocês perceberam sempre dando ré na branquinha lá? Então E vamos tentar romper aqui O areão Com No 4x2 Ó, já começou Já dá para sentir Que a caminhonete vai Vai pedindo marcha Vai se esforçando Guerreiros do BDA Dá uma olhada Na plantada Que a Hilux deu aqui Que plantada Olha só A gente veio de lá Certo? A gente veio de lá Daquela baixada Subiu esse morro por aqui E virou aqui Aqui essa terra O que acontece? Ela tem uma camadinha Por cima Firminha Uma camanata Aí quando essa nata sai A caminhonete afunda Que está fofa 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 no areão Olha só A caminhonete está fofa 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 Aí esse lado aqui Está 4x2 Vamos ligar a tração daqui a pouco Esse lado aqui Olha lá Quase que a roda sumiu No areão Aquela famosa plantada Se chegar de acontecer isso Olha lá Como é que o pneu Esse pneu é diferenciado Que o outro Como é que ele cavuca Está vendo? O pneu daquela branca Em relação àquela teste Da branca Certo? Agora vamos fazer o que agora? Vamos ligar a tração 4x2 E se ela não sendo 4x2 A gente coloca a redução 4x4 Beleza? A gente coloca a redução 4x4 E cuidado Porque o diferencial Não pode encostar no chão Senão ela fica sem tração Mas como tem tração dianteira 4x4 Então vamos botar ele para funcionar daqui a pouco Show de bola Show de bola Revisão Tem que testar Uma revisão brutal Testar a embreagem Dela Entendeu? Vamos testar essa embreagem Porque como eu falei para vocês Olha o visual dessa caminhonete Com certeza Vocês sabem que ela é fora de estrada Uma caminhonete Com esses Inúmeros equipamentos aí É fora de estrada Então tem que ser testada E aprovada Show de bola? Vamos lá então O serigrafista está ali Eu vou montar nela agora Para a gente Para a gente Comprar É testar agora Vai ser sair do buracão aí Não podemos chamar a garbosa Que vai puxar ela, né? Então, garbosa Ou chamar o Triton Ou em Divas Claro que não Claro que vai sair Vamos lá agora Então é isso, guerreiros Vamos tentar tirar a caminhonete No 4x2 ainda Beleza? Olha lá Não sai, ó Ó, a caminhonete não sai Olha o vidro aí Ó Certo? Muito bem Então vamos lá Ligando a tração 4x4 Parou de piscar 4x4 Acionado Vamos lá 4x4 Acionado É, vamos ter que Vamos ter que reduzir Vai ter que reduzir Ela Vamos lá Aí, ó Você dá uma rézinha Certo? Você dá uma ré Opa Você dá uma ré Agora o pneu dianteiro Que está no buraco Agora, ó Obstáculo Vai vencer o obstáculo Você viu aí Do frente Pra frente Sempre Tem que vencer o obstáculo Ó Agora está reduzido Ó Vamos Vamos Vou Você de lado Aqui agora Vamos de lado Aqui Ó Não se esqueçam Vai fazer curva Desliga a redução Ó Desengata Desliga a redução Olha lá Desligou a redução Que é a redução Na Railroad Quando você liga a redução Deixa eu mostrar o painel Ó Você ligou a redução Olha o painel 4LO Beleza? Significa que está Na redução Aí você Com o pé da hebreagem Sempre Sempre na hebreagem Desengatado Reduz Olha lá Desliga a luz Aí você pode ir Ó Vou fazer um curvinho aqui Ó Pra sair do buraco Caiu no buraco ainda Opa Aí Vamos lá fora Ver como é que ficou Então vamos Ó Conectei o O microfone Que estava sem o microfone Aquela gravação Olha aí Você está vendo? A caminhonete veio aqui Ó Ela pegou um Por cima assim Ó Tirou aqui A natinha Ela Tuf Afundou esse lado Aquele lado não afundou tanto Ó que interessante Está vendo? Tem lugares que estão mais Propensos a Atolar do que outros Aqui nesse areão Muito bem Então estamos aí Rilux testada E aprovada Não foi pra frente Pra trás Acelera Certo? Tem que acelerar Não é tão reduzida Pode acelerar Pô Você espera Você não acelera não Espera Tritão Vim puxar Dei a divas Gente 4x4 Você pode acelerar Você não pode Fazer curva No reduzido Ok? Olha aí a caminhonete Show de bola Não é mesmo? Show de bola Agora daqui pra ali Vai ser moleza Ali ó Vamos chegar lá Não duro Vamos chegar lá Da pista Firme lá A gente falando Que é moleza Vai que tem um areão desse aqui Olha aí Que plantada Que plantada Aqui ó 4x2 Vamos lá Agora chegamos na estrada Estrada é ficha Então é isso aí Olha lá Olha o caminho A gente chegou lá Daquele buraco Tá vendo? Tem um buraco ali A gente passou Por aquele morro aqui Entendeu? Esse morro aqui ó Veio por aqui E saiu aqui ó Aqui tá tudo fofo 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 Tá fofo E a Hilux Mais uma vez Deu conta disso aí Sozinha Hilux é um animal Né? Hilux é um animal Selvagem Não é? Fala a verdade Olha aí Mais uma demonstração Da capacidade Off-road da Hilux Se bem que esse caminhonete Ajuda bastante Dá pra perceber Que os pneus Borrachudão Assim Eles tem um Bem O grip deles O agarrar É maior Bem maior Óbvio Mas eu vi que esse Cavuco é mais também Num areão desses Vocês viram como é que ele afunda mais? Mas saiu O importante é que saiu sozinho Né? Aí as dicas 4x4 Não foi pra frente Dá uma resinha Vai pra trás Sempre Tá reduzida Mantenha o máximo que você puder Em linha reta Ah Neto Não pode fazer nem uma curvinha Pode Mas evita Reduzido O máximo Em linha reta Beleza? É só nesse canal aqui Que você aprende a usar o 4x4 Sua caminhonete Fala a verdade Show de bola? Ó o capacete aí Ó Vambora voltar pro cima agora Finalizar ela Beleza? Garra na orelha Agora depois de um teste desse Se você gosta de caminhonete Do mundo 4x4 E ainda não se inscreveu nesse canal O que que tá faltando Pra você se inscrever? Hã? Então se inscreve aí Música Tchau 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 Tchau